Olá pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que encapa os meus cadernos com o papel contact. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários, também claro, clicar no sininho para vocês receberem todos os vídeos novos que eu estarei lançando. Vou utilizar um caderno pequeno, broxura, papel contact, uma régua e uma tesoura. Vamos pegar o papel contact e o caderno. Vamos posicionar o caderno em cima do papel contact. Vou recortar do tamanho certo que eu vou precisar para encapar o caderno, deixando apenas umas bordas para virar para dentro quando a gente estiver encapando o caderno, para ficar mais resistente. Vamos começar retirando o papel que vem no contact. Vamos posicionar o caderno da melhor forma possível para vocês e vamos colar o contact, deixando as bordas para depois virarmos para dentro do caderno. Vamos vir com uma régua, puxando desse jeito o contact, para não ficar nenhuma bolha. Vocês vão fazendo isso e vão puxando o papel do contact e vão esticando bem bonitinho e assim não vai formar bolhas. Vamos fazendo assim até o final. Vamos virar o caderno do outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Agora eu vou recortar esse pedaço que sobrou e vou deixar uma borda bem pequena. E agora vamos retirar o papel. Vou fazer um picote aqui no meio do caderno para eu conseguir virar essas pontas para dentro. Dessa maneira. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou fazer um corte na diagonal dos dois lados para poder ficar certo o contact. Vou fechar para vincar bem e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira vez do outro lado também. E depois de encapado, o caderno fica assim. Eu acho que ele ficou muito bonito e é super fácil encapar com o contact. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e um grande beijo para todos e tchau, tchau.